Olá meus amores, olha o que eu preparei pra vocês nesse vídeo de hoje, esse cofrinho muito fofuchento. Olha que coisa mais linda! Eu estou usando aqui os apliques da minha parceira Adriana Ferreira, apliques em EVA, os olhinhos da minha parceira Valentina e colas da minha parceira Tech Bond. Melhor do que começar um ano novo é começar um ano poupando dinheiro pro final do ano, não é verdade? Então se você quer aprender essa peça, por favor, fique até o finalzinho do vídeo, aproveita, curte, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vem comigo porque o vídeo já vai começar! Eita que coisinha mais linda, meu Deus do céu! Pra fazer esse cofrinho eu estou usando um potinho de toddy. Você pode usar qualquer pote que você quiser, tá? Na tampinha eu marquei ali aonde eu quero cortar e eu vou aquecer uma faca com o soprador. Gente, mas é muito mais rápido se você fizer aquecendo no fogo do fogão, tá? Aquece e vai passando ali pra fazer o recorte, tá bom? É super simples, só toma cuidado pra não se queimar. Depois dele aberto, eu vou passar cola instantânea da Tech Bond e colar a tampa em um EVA e fazer o recorte ali, seguindo a circunferência da nossa tampa. Vou pegar o estilete e vou fazer o recorte ali por dentro pra conseguir abrir ali o meu cofrinho, né? A parte do EVA. Prontinho! E com o mesmo EVA eu vou posicionar a tampa pra marcar ali aonde eu vou cortar pra envolver a lateral da tampa. Você pode fazer essa marcação aí medindo com régua ou a fita métrica, tá? Mas eu achei mais fácil fazer assim, colocar em cima do EVA e ver aonde eu precisava marcar e cortar. Com o estilete e a régua eu fiz o recorte. Agora é colar essa tira ali na tampa. Isso super fácil, super tranquilo, tá? Prontinho! Vou retirar ali as rebabinhas que ficaram e vou usar um outro escalope, um escalope rendado ali na parte de cima pra dar um charme a mais nesse meu cofrinho. Só que antes eu vou esfumar esse escalope pra ele ficar mais charmoso. E agora eu vou colar sobre a tampa. E vou fazer o mesmo procedimento. Com o estilete eu faço a marcação e corto. A tampa já está prontinha. Agora vamos para o pote. Vou retirar ali a embalagem. E eu vou fazer a marcação ali também pra saber qual o tamanho do EVA que eu vou precisar pra envolver esse pote. Eu quero que o meu EVA fique sobre essa curvinha ali de cima. Então eu vou começar a medir da curvinha de cima até no finalzinho na curva lá embaixo que dão 18 centímetros de altura, tá? Então eu vou fazer essa marcação de 18 centímetros ali no EVA. E agora com a minha régua e com o estilete eu faço o corte. Vou envolver ali o pote com o EVA e vou fazer a marcação de onde termina o pote. Pra retirar o excesso do EVA que eu não vou precisar. Aí pra ficar bem retinho eu venho com a outra parte do outro lado e coloco a régua. E aí sim eu faço o recorte porque aí não fica torto o meu corte. Prontinho, tá certinho. Vou passar a cola instantânea começando ali da curvinha lá de cima do pote até a curvinha de baixo. Então eu começo a colar ali de cima na curvinha. Colo reto até lá embaixo fazendo a curvinha de baixo do pote. Porque o pote ele tem essas curvas, né? Embaixo e em cima. E eu vou passar cola em todo o pote pra colar o EVA. Vou retirar o excesso porque ficou sobrando um pouquinho de EVA. Acerto e colo. Prontinho. Agora é só passar a cola na parte de baixo e ir jogando pra dentro pra fechar todo o pote ali na parte de baixo. Esse mesmo procedimento eu faço na parte de cima. Prontinho. Tá todo bonitinho, coladinho. Olha, a tampa encaixa certinho. Tá vendo? Não dá pra ver o pote. Por isso é importante jogar aquela partezinha de cima pra dentro. Pra não dar pra ver nada do pote. E agora eu vou decorar com a rendinha. Gente, esses apliques são da minha parceira Adriana Ferreira, tá? Todos os apliques em EVA que eu estou usando são da Adriana. Eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, tá? Então eu coloquei rendinha na parte de cima e uma renda diferente na parte de baixo. Todas essas rendas, gente, são um amor. Eu sou encantada com essas rendinhas. Pronto. E agora eu vou colocar o escalope na parte de baixo pra tampar a parte de baixo pra não ficar muito feio. Já vou aproveitar e colar a tampa. Prontinho. Nosso pote. E agora vamos fazer a nossa porquinha fofuchinha. Primeira coisa que eu vou fazer. Esfumar todas as peças da nossa porquinha. Estou usando um giz pastel oleoso vermelho e um pedaço de esponja. Então é super tranquilo, como eu já ensinei pra vocês. O esfumado você faz de fora pra dentro. Puxando esse esfumado de fora pra dentro. Reforçando bastante pra não ficar apenas marcado, mas sim esfumado, tá? Pra dar um efeito mais bonito na peça. E uma das orelhas, que é a orelha esquerda, eu vou fazer também um esfumado na parte de trás. E vocês vão entender o motivo de eu estar fazendo isso. É só em uma das orelhas, tá? Que eu estou fazendo esse esfumado. Então faz um esfumado bem bonitinho. E olha, essa orelhinha vai ser puxada pra dentro. Por isso precisa ser esfumada na parte de trás. E eu vou aproveitar e já vou marcar ali a bochechinha na carinha da nossa porquinha. E os olhinhos e o focinho eu já tinha feito uma marcação pra saber aonde eu vou colar os olhinhos e fazer o desenho da boquinha. Ó, como eu fiz as patinhas? Eu esfumei normal, como todas as outras peças, esfumei com o giz pastel oleoso vermelho e a bochinha. E concentrei esse esfumado na pontinha da patinha, tá? Então tá muito mais forte o esfumado na pontinha da patinha. E estou usando um lápis de cor da Norma, o lápis de cor vermelho. E faço a marcação ali na parte de cima, ó. É super simples, tá? Na outra patinha da mesma forma. Esfumo as laterais e concentro o esfumado na pontinha da pata. Super tranquilo esse processo. Agora eu só vim com o lápis e fazer a marcação. Olha que fofinho que ficou. Olha, muito lindo. São detalhes que fazem a diferença. Agora, para o rostinho, eu estou usando olhinhos resinados da minha parceira Valentina Artes. Vou usar ali o olhinho resinado 021, tamanho G. Escolhi ali o olhinho azul. Posiciono aonde eu vou colar o olhinho. Por enquanto, eu vou deixar só assim, sem cola instantânea. Ele já vem com uma colinha já bastante resistente, mas eu prefiro reforçar com cola instantânea. Só que antes, eu vou fazer a marcação com o pozinho mágico. Pozinho corante. E um pincel de maquiagem. Pincel bem macio para fazer ali o detalhe do esfumado do olhinho. A maquiagem da nossa porquinha. Faço de um lado e faço do outro. Da mesma forma que eu fiz um lado, eu faço o outro lado. Tem que passar e esfregar para esfumar, viu gente? Porque senão só fica marcado e não fica legal. Tem que esfumar para dar uma visibilidade aí mais agradável, mais bonitinha, tá bom? Então, esfumei. Lindo, maravilhoso. Ó, o focinho eu só esfumei na parte de baixo, tá? Então, eu vou agora clarear a parte de cima com pó branco. Então, eu pego um outro pincel limpinho, vou tirar o excesso aqui e vou passar em cima. Aonde não tem o esfumado, tem que ter claridade. Então, eu vou clarear só a parte de cima. Onde está esfumado, eu não entro com o pó branco. Esfumei. Agora, eu vou passar a cola na parte de trás do focinho para colar ali na carinha da nossa porquinha. Aí, passo a cola instantânea da Tec Bond, posiciono no roxinho. No roxinho não, né, gente? Porque porquinha tem a carinha. Vou colocar ali na carinha e olha que fofura! Agora sim, vou retirar os olhinhos e vou passar a cola instantânea e espalhar com um pedacinho de palito de churrasco. E volto com o olhinho. O mesmo processo eu faço com o outro olho, tá? Já fiz a pintura de um dos olhos e vou fazer a pintura do outro olhinho. Pincel, filete e tinta preta. Faz o contorninho dos olhos e puxa os cílios. Esse processo é bem tranquilo. E aproveito e já faço a sobrancelha bem pequenininha, bem delicada e um sorrisinho de lado. Olha que fofura que ela já tá ficando! Vou pegar a tinta rosa. Essa cor de tinta é o rosa antigo da Acrilex. Faço ali o desenho das narinas do focinho, também com o pincel filete. Olha que lindeza! Vou colar ali o detalhe da orelhinha. E já vou montar a nossa porquinha em cima do EVA branco. Posiciono ali direitinho, certinho, só pra não gastar muito EVA, gente, porque economia é tudo, né? EVA, por mais barato que ele seja, ele tá ficando caro, tá? Tá pesando no orçamento. Então, eu coloco ali tudo direitinho, só levanto as peças e posiciono. Vou colando peça por peça. Essa parte da orelhinha você não cola no EVA, ela tem que ficar solta, tá? E agora eu vou fazer o recorte ali, deixando uma margem bem pequena no EVA branco. E deixo aquela parte da orelhinha sem cortar por enquanto. Porque eu vou colar as florzinhas e depois dobrar a orelhinha da porquinha. Vamos lá pra montagem da rosinha. Eu vou primeiro esfumar todas as rosas com o EVA... Perdão, com o giz pastel oleoso vermelho, tá? Puxo um pouquinho esse esfumado pras pétalas, mas não precisa esfumar todas as pétalas por inteiro. É só um pouquinho do centro pra fora. E essa florzinha que ela é em espiral, eu faço esse esfumado na parte de baixo, somente puxo um pouquinho pras pétalas. Bem suave, tá? E a folha eu vou esfumar com o giz pastel oleoso preto só de um lado, ambas as folhas, porque são duas. E vou clarear com o giz pastel oleoso branco o outro lado da folha. Agora nós vamos bolear essas flores. É só colocar em cima de um ferro, ferro quente. Ela suspendeu, você já pode retirar do ferro. A folhinha, a mesma coisa. Vou retirar do ferro e vou puxar uma das pontinhas pra afinar a pontinha da folha. Agora, essa florzinha espiral eu vou enrolar. Não enrola muito apertado e a parte que está esfumada fica pra dentro, tá? Enrola e cola pra finalizar a parte de baixo. Olha que lindinha! Vamos montar. Passo cola no miolinho da flor e venho com a florzinha média. Uma pétala intercala a outra. A pétala média intercala as duas grandes. Uma média e duas grandes, tá? E assim com a pétala pequena também. Ela vai fechar as pétalas médias. Pra cada pétala pequena, duas médias. E vamos colocar agora a florzinha espiral. Formamos aí a nossa rosinha linda. E eu vou colar agora atrás da florzinha as folhas. Eu já montei essa rosinha aqui com vocês. Vocês viram? Ela é super fácil de montar. E fica linda! Vamos agora colar as rosas na cabecinha da nossa porquinha. Só que antes eu vou colar um galinho de folha. Olha, esse galinho é muito fofo também. Eu vou partir ele no meio. Vou colar um galho de um lado. Vou passar cola na parte de trás. E vou colar ali atrás da nossa rosa. E o outro galho eu vou colar do lado. Retiro um pedacinho porque tá muito grande o cabinho. E colo ali do ladinho. E venho com a rosinha por cima. Passo cola só no miolinho. E posiciono em cima dos galinhos. Em cima da cabecinha da nossa porquinha. Vou posicionar aquela outra florzinha ali do lado. E a orelhinha eu vou dobrar por cima da rosa. Passo cola na pontinha da orelha. E colo em cima da rosa. Oh meu Deus, que coisa linda! Agora sim eu faço o recorte no EVA. Acertando. Vou fazer só o esfumado ali com o giz pastel oleoso vermelho no centro. E reforçar um pouco a bochechinha dela. Olha que tenzinho mais fofo! Vamos colar agora no pote. Vou passar a cola ali exatamente na emenda. Pra tampar a emenda do pote. E colar a nossa porquinha. E que tenzinho mais lindo e fofo jeito! Meu Deus do céu! Tô apaixonada com esse cofrinho! Amei! Pronto, gente! Olha que coisa mais linda que ficou o nosso pote! Na verdade, o nosso cofre! Meus amores, se você ainda não clicou no botão do curtir, por favor, clica no botão do joinha! Clica no botão do joinha! Não se esquece! Aproveita! Se inscreve no canal! Ative o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal! Muitíssimo obrigada pela participação e presença de vocês até o final do vídeo! E até o próximo, se Deus quiser!